E aí meus amigos e minhas amigas sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura e na aventura de hoje a gente veio nessa encosta aqui ó mostra aqui câmera não conseguimos acessar por ali eu queria acessar por ali para mostrar para vocês a gente teve que dar a volta lá por trás por causa do o barco só vem até ali né gente a gente veio acompanhado o barco ele só vem até aqui daí como não tinha como a gente entrar por aqui hoje por causa do banhado tá muito cheio e a gente com certeza ia se afundar e afundar com um aparelho com cachorro tudo a gente deu a volta lá por trás e subiu uma montanha acima mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui porque aqui é nessa encosta do mar o que que acontece antigamente é ouve-se muitos murmúrios aí que piratas que salteavam né que eram os piratas ladrões aí do alto-mar eles roubavam outros barcos no meio do do mar e vinho para essa encosta que é um braço do mar é um esconderijo você sabia que pode ganhar dinheiro com esporte futebol e até fórmula um tudo isso e muito mais apenas a 1x tem a linha mais ampla as melhores probabilidades e pagamentos rápidos além da disciplina esportiva clássica também a linha mais ampla para o esporte dota cs overwatch e muito mais siga o link no comentário e começa a ganhar dinheiro com o meu código promocional de bônus é assim o mar tá aqui e daí tem um beijinho do lado aqui é onde eles vinha que caia para dentro dessa mata e dentro dessa mata para frente aqui como os barcos deles vinha até aqui na beiradinha daqui para lá eles iam com gaiotão e ele levava essas coisas assim diversas gente coisa assim às vezes não era só questão de ouro e prata não poucas vezes conseguia acertar né o roubo deles aí e acertar ouro e prata mas eles pegavam de tudo gente até mantimentos para vocês terem ideia então o que que eles faziam para não ficar à vista no mar aí não ser pego eles encostavam o barco por aqui e com os gaiotão eles puxavam com o mato e escondia tudo eu contei essa história para vocês em outro vídeo a gente já foi ali em cima eu já mostrei dois gaiotão para vocês gaiotão que era do navio dos pirata que puxavam esses objetos roubados coisa de exportação de outros países que na época não tinha tanto acesso aqui né é depois que começou a ter acesso não tinha rodovias né era tudo por mar né trazia as coisas de de barco colocar o fresquinho aqui então os pirata né só olhava no meio do caminho a gente vai fazer um detectorismo hoje nessa região aqui aonde eles desembarcavam a gente fez por lá de cima e fez lá daquele lado de lá para saber se eles também levavam por lá de lá não tivemos muito sucesso por lá de lá agora aqui aonde tá os gatão que a gente filmou lá em cima a gente não explorou nada essa parte vamos explorar lá e vou mostrar tudo para vocês nos desejos de sorte e que a gente encontre o tesouro dos pirata perdido engraçado pegou o sinal aqui e pegou o sinal aqui ó só que ali tá pegando o nobre aqui eu desconfio que seja alumínio pela altura que deu de o ID e olha aí gente vamos desvendar esse mistério aí ó falando vocês ó a gente vai na na experiência mesmo e muita pessoa que já veio atrás desses desse tesouro enterrado aí né escondido arame ó e a tampa do no potinho aqui ó e aí esses pirata atacava em plena época moderna né porque Europa e Estados Unidos já era bem desenvolvido aqui que ainda não era ó aqui tá aparecendo vem aqui câmera mostra aqui ó e olha aqui uma pocinha d'água como vocês podem ver ó e lá dentro tem um ó ó e pegou nobre porque que pegou nobre porque esse aqui deve ser material de cobre ó tem olha tem duas garrinhas aqui ó que legal gente que achado hein esse aqui é que é de ai pegar carvão pegar carvão ó você vai ali pega o carvão e põe na churrasqueira bota bicho passar carne sensacional hein gente feito em material de cobre material aí que era muito mais viável do que do que o bronze antigamente e hoje em dia é mais caro o cobre do que o bronze ultrapassou o valor cobre era nobre é o bronze era nobre e o cobre não era hoje em dia é o contrário é mais fácil você conseguir um preço legal em alguma peça de bronze do que de cobre cobre é muito caro ainda mais se for puro igual esse aqui é que esse cobre antigo você já vê aqui que tem um zinabre ó é bom tá aí sem mais delonga vamos vamos pelar com o nosso catador de catador de carvão e vamos dar sequência na caçada ó pegou um sinal bom ó o sinal que dá aqui lá um pico de 32 aí ó pico de 32 isso é excelente sinal nobre vamos ver o que é sem quebrar o aparelho ó ó ó ó um bom ó ó e aí por trás de uma raiz aqui, será? não parece peça grande, é pequeno, estou tentando desviar por lá, mas é uma peça pequena, no meio do, aqui é um lamaçal danado gente, ele vem das montanhas e cai no mar, olha aqui, que legal isso aqui gente, uma moldura de fotografia daquelas antigas, bem antiga, só que está sem a foto, vou dar uma investigada para ver se a foto ainda está ali, o quadrinho né, se não caiu na hora da gente puxar, porque tem uma parte que está quebradinha aqui ó, as outras estão inteiras, então vou dar uma investigada, mas isso aqui pode ser que seja um dos objetos de furto aí, dos piratas contemporâneas, vamos dizer assim, vamos passar o aparelho para ver aqui, deixa eu dar só uma, não parece que esteja né, mas vai que, realmente, realmente não está, então vamos tocar o barco, vamos para frente, olha aí, sinal 37, vou gravar, pode gravar câmera, que é coisa boa aqui ó, sinal 40, olha aí ó, vamos ver o que que nós temos aqui, mais um vidrinho né, será que já existia esses vidrinhos aqui, que não é tão antigo ó, é que para nós é antigo né, mas como falei ó, olha, olha o tanto de coisa que tem aqui, olha a marca lá para vocês verem, então com certeza eles passaram por aqui ó, não sei qual que são a época de lançamento desses materiais, pode ser que seja dos ladrões aí, ou até mesmo de pessoas que andaram, andarilhando por essas trilhas atrás desses tesouros aí, mas são coisas bem antigas né, perfume já saiu até alguma coisa, nem sei se é perfume, é creme de barbear, imagina a idade isso aqui, pelo menos 50 anos tem que ter né gente, vamos deixar aqui do lado essa lixarada, que a gente vai retirar tudo da natureza, e vamos ver o nosso sinal nobre, olha, nossa, bem no meio da peça, mas também ia saber que estava bem por cima, dessa vez o sinal enganou, talvez até por interferência dessas outras coisas ali, não é peça grande ó, se só tira uma camada, já vem ó, como a região de banhado ó, uma camada que você tira e já, já brota água já, tem bem em cima da peça, olha aí, sinal forte que pegou, tudo indica que seja pela coloração aqui ó, uma tampa, aquelas tampas daqueles potes antigos né, feito em material de cobre, com banho de prata aí, pela coloração né, a mais a gente fazendo um teste a gente já fala para vocês, é um achado interessante, para muitos é só uma tampinha, mas para a gente que tem experiência no ramo, a gente sabe que uma tampinha dessa, às vezes paga a nossa viagem, porque ela tem um valor muito maior, simbólico, do que ela foi, do que do material que ela é feita, então vamos dar sequência e ver o que mais resgatamos, vamos passar o aparelho né, para ver se não, se não tem mais nada, qualquer coisa é uma pista para nós né, mas isso aqui é só lixo, deixa do ladinho aí eu vou me retirar junto, ó, um sinal fraco aqui ó, está vendo ó, a gente pegou um sinal de 40 aqui ó, e agora está dando um sinal de 18, mas tem mais alguma coisa aqui, independente de ser fraco ou forte, está dando sinal aí, será que saiu, será que não saiu, dá para saber se a peça é grande, se é pequena né, que não deu profundo, aí eu estou preocupado, que talvez ele tenha saído, não está aqui ainda, o que será que está dando tantos trabalhos para nós aqui, para sair, então vamos lá, Então, vamos lá. Vou pegar o pin-painter. Não acredito. Olha onde que estava aqui. Meu Deus do céu. E eu sofri, Faísca. Eu sofri. E era só mesmo. E era só. Danadinho. Não queria sair. Não queria sair mesmo. Então, tudo tem que ter a ferramenta certa, né gente? Você vê, deu um trabalho danado. A peça cara saiu rápido. E essa aqui, que é só um pedaço de peça aí, me parece ser uma peça feita em alumínio. Um homem e uma mulher. E ela parece que está armada, né? Não tenho certeza. E ele com a mão no bolso aí. Show de bola. Vamos dar sequência e ver o que mais encontramos aí. É, depois do baile. Ó. Vamos no que está à vista. E já vamos no outro. Ó. Rapaz, olha o que nós vim encontrar aqui, gente. Será que existia barco da Mercedes na época? Ficou a casulinha aqui, eu ia trazer com tudo. Vou mostrar para vocês. Nossa, isso aqui é antigo, hein? Olha. Não sei quantos anos tem a Mercedes, né? Fora do Brasil. Mas, é bem antigo isso aqui. Um belo resgate, né? Eu acho que é da Mercedes, né? Tem a tia também daquele desenho lá, da televisão lá. Estrelinha lá, do brilho a brilho, estrelinha. Que também tinha o mesmo símbolo, mas acho que isso aqui é da Mercedes. Aonde que foi o outro mesmo? Aqui. Vamos deixar a nossa Mercedes aqui encostada. Olha. Já temos uma capa. Jack Charles encontrou uma Mercedes. Ó. Do lado da Mercedes aqui, ó. De certo é o resto da Mercedes que está enterrada aí, gente. Devagarzinho assim, ó. Para não magoar a peça. Ó, saiu. Não é grande. Vê se eu sei o que que é. Esse aqui é um quebra-nozes. Então, tá aí, ó. Um belo de um... Um belo de um... De um tiro certeiro, né? Uma Mercedes e um quebra-nozes. Show de bola, hein? Com fome, os piratas não ficavam, hein? Tinha um quebra-nozes. Sensacional, hein? Vamos dar sequência e ver o que mais a gente resgata, hein? Aqui não tem mais nada. Nossa, bem do lado do buraco. Aqui, ó. Tá filmando, hein? Ai, que dor no meu jovem. Ó. Desbalei igual um cavalo, velho, gente. Cavalo velho com fome. Mas eu vou falar para vocês aqui, ó. Até vou sentar para contar essa. Porque essa doeu. Não é querer fazer... Querer fazer charminho. Mas... Tem hora que dói, a gente não conta, né, Faísca? A gente quer dar um de bruto, né? O que que você tem na fuça aqui, caboclo, velho? Só a barrinha. Ó. Ó o sinal. De que alguém passou antes que nós aqui, ó. Tudo é indícios, né? Ou alguém passou antes que nós. Ou algum bicho fez esse buraco para dormir, né? Mas vinha fazer um buraquinho desse tamanhinho. Um bicho para fazer um buraquinho desse tamanhinho aí. Sei lá. Bom, eu acho que alguém tirou alguma coisa daí. Vamos finalizar nossa caçada, gente. Com chave de ouro, com tombo e tudo. Não conseguimos achar mais nada. Já está tarde. E desistimos de campear para esses lados. Para o lado de lá, não achamos nada. Para o lado de cima, a gente achou bastante. Coisa. E aqui onde viemos, não achamos quase nada. Ainda falta um resgate. Mas é longe daqui. Que é na saída. Lá perto da estrada velha. A gente tem que fazer um resgate para aqueles lados lá. Porque eu acho que aqui, já descobriu o local antes da gente. A gente até encontrou coisas aí que podem ser pessoas que armaram acampamento. E ficaram dias e dias. Então, não podemos desmerecer o trabalho deles de dias aí. Para o nosso de um dia só. De algumas horas, né? O que a gente conseguiu resgatar, a gente trouxe para vocês. Quero agradecer a cada um pelo carinho. Pedir para quem não é inscrito. Se inscreve no nosso canal. Dá uma força. A gente sempre traz conteúdo novo. Conteúdo diferente. Para todas as idades. Para o pai, para a mãe. Para o vô, para a avó. Para o bisavô. Para o filho, para o neto. Não tem restrição de idade. Não falamos tanta bobagem. Assim, a gente se controla. Nada do que a gente fala. E que vai interferir na educação do seu familiar aí. Agradeço cada um pela companhia. Pelo carinho que vocês têm pelo canal. E até uma próxima aventura. Se Deus assim permitir. E até uma próxima aventura.